Senhoras e senhores, muito obrigado pela presença de todos mais uma vez. Eu reconheço sempre o interesse que a imprensa, com a sua presença aqui na delegacia, empresta os trabalhos que estão sendo feitos aqui nessa comunidade. Então, primeiramente, o nosso reconhecimento ao empenho e à dedicação dos senhores que são profissionais da imprensa de diversas áreas. Eu quero iniciar um agradecimento muito especial aos policiais da delegacia que nesta terça para quarta-feira ficaram conosco aqui até as duas da madrugada. Foi uma das noites mais geladas do ano até agora e ficamos trabalhando. Então, também, reconhecimento ao trabalho de todos os policiais civis aqui da ADP. E, antes da apresentação propriamente dita dos nossos trabalhos, eu gostaria, três ou quatro minutos, de dizer algumas coisas que reputo como importantes para que nós tenhamos uma reflexão sobre algumas coisas que serão ditas aqui. Garibaldi é o sétimo município do estado do Rio Grande do Sul pelos índices do IDESI, que mede o desenvolvimento na área da saúde, da educação e de geração de renda. Esta posição mostra, então, a pujança do município. Nós podemos dizer que Garibaldi ainda é um dos municípios mais seguros do estado sob alguns aspectos. Todavia, esse desenvolvimento da cidade, ele também traz para o município situações novas. situações, situações essas que são de toda ordem. E algumas dessas novas situações também, elas têm um impacto na área da segurança pública. Nós temos aqui em Garibaldi um observatório permanente das questões da violência no município, através do programa de vigilância da violência. E nós temos reuniões mensais, onde, em grupo, constituído de pessoas que representam determinados serviços, nós refletimos sobre essa temática da violência. A violência é considerada como um todo e não só compreendendo-se como violência, é um fato que gere um registro policial. Então, nós fazemos esse mapeamento aqui na cidade de Garibaldi. É um programa também da Secretaria de Saúde. Dentro desse contexto e dessas reflexões, tem nos chamado a atenção a questão do avanço das drogas no município. E o resultado devastador, resultado destruidor que isso tem nas famílias, nas relações de trabalho, em todos os setores da vida de qualquer comunidade. Então, o tráfico de entorpecentes aqui na cidade tem mostrado a sua presença através de fatos graves que, ultimamente, têm ocorrido aqui no município. porque, além da morte de pessoas, o tráfico também, ele dissemina, ele cria uma legião de dependentes químicos na cidade. E a dependência química, sabe-se, ela alimenta toda uma série de outros delitos ditos, às vezes, de menor importância. Que é aquele furto de roupas no varal, furto do botijão de gás, o arrombamento de veículos, aqueles assaltos também feitos por pessoas que são usuários, depois se tornam dependentes químicos. Enfim, a dependência química, ela enseja um quadro de aumento da criminalidade como um todo no município. Então, nós temos que estar atentos também para essa questão. E, evidentemente, a sociedade de Garibaldi, através de seus segmentos organizados, através das discussões em rede, ela, estando atenta para a questão do avanço da droga no município, ela também, de uma maneira organizada, com muito debate e reflexão, saberá adotar as estratégias de enfrentamento necessárias ao tráfico em todas as suas instâncias. É o que nós fazemos e, a partir dessas últimas situações, reforçaremos ainda mais. Evidentemente que, quando se fala em drogas, a primeira palavra que nos surge é a prevenção. Nós vamos continuar investindo muito nas questões da prevenção, notadamente nos trabalhos feitos nas escolas do município. E nós temos, brevemente, será apresentado publicamente o resultado de um trabalho feito pelo Conselho Municipal de Política sobre Drogas, o COMAD. Esse resultado será apresentado aos senhores de um trabalho que foi feito sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, além da prevenção, que é a palavra primeira, nós estamos fazendo aqui um trabalho de acompanhamento terapêutico, através dos serviços de saúde do município, na área da dependência química. Nós já tivemos, inclusive, a ampliação do número de dias de atendimento nos serviços da Secretaria de Saúde que atendem pessoas que tenham interesse no tratamento. Nós também fazemos aqui pela delegacia, a partir de pequenas apreensões de drogas com usuários, já fazemos, a partir da delegacia, também o encaminhamento para o Programa Municipal de Dependência Química. E mantemos um vínculo de informação com esse serviço para saber quem está aderindo ou não a esse tratamento após o encaminhamento aqui da delegacia. E, evidentemente, se falamos em prevenção, se falamos em terapia, temos que falar também de repressão. A repressão qualificada ao tráfico em Garibaldi, ela continuará cada vez mais intensa. É isso, né, secretário? E nós temos para isso o apoio de todos os segmentos dessa cidade, que, de uma maneira organizada, nos apoiam e entendem que essa é praticamente uma cruzada contra as drogas, que ela está sendo intensificada. Por que toda essa preocupação? Fruto das últimas situações que ocorreram aqui em Garibaldi, que, brevemente, nós já estaremos, então, detalhando para o senhor. Mas, como nós havíamos dito que, além da apresentação do resultado do trabalho sobre drogas, só para atualizar as informações, houve, há alguns dias atrás, então, um crime de homicídio aqui na cidade, no bairro Fena Champ, nós não tínhamos, durante a entrevista coletiva anterior, o resultado de parte desse trabalho. Pois bem, o autor do fato se apresentou aqui na delegacia, confessou a autoria do crime de homicídio, deu a sua versão e apresentou também o instrumento do crime, que foi esta faca. Então, é um inquérito que, agora, está em fase de instrução, num dos cartórios da delegacia de polícia. Para nós, é um caso bem encaminhado e que, dentro, em breve, será, após a realização das perícias e trabalhos que ainda são necessários, concluído, remetido à apreciação do Poder Judiciário e Ministério Público. Em relação ao corpo carbonizado de um homem, que foi encontrado também nessas datas próximas. Nós estamos mantendo contato com a divisão de genética forense do Instituto Geral de Perícias do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, como já havia sido repassado aos senhores, uma senhora, uma pessoa daqui de Garibaldi, já foi encaminhada dentro do Gonçalves, onde cedeu material para confronto de DNA. Esse material chega a esta divisão de genética forense, que começa a fazer a análise e a confrontação desses materiais com o corpo que foi encontrado na linha São Miguel. Não chega a ser uma notícia nova, mas nós continuamos apostando que, com a identificação positiva dessa pessoa, as investigações seguramente avançarão de uma forma um pouco mais célebre. Temos encontrado, sim, até esse momento, muita dificuldade, até por não sabermos quem é o morto. Isso é um caso de difícil resolução, mas, repetindo, com a identificação dessa pessoa, certamente as investigações avançarão. Por gentileza, senhor. Bem, os senhores estiveram conosco aqui há alguns dias atrás, quando nós apresentamos um resultado de um trabalho que foi feito num ponto de drogas aqui da cidade e que nós dizíamos, e as investigações posteriores só confirmaram que nós já tínhamos certeza, realmente ali é um ponto de traficância forte, o maior ponto de drogas do município. E pasmem que, daquele dia, foi dia 6 ou 7 de julho, nós ainda estamos instruindo aquele inquérito, a pessoa que foi autuada em flagrante continua presa, ele tem decreto de prisão preventivo, expedido pela comarca de Garibaldi. Nós estamos, da data daquele fato até agora, instruindo melhor, com documentos que chegam através de investigações posteriores, buscamos então uma elaboração bem completa do trabalho que foi apresentado naquela data. Pois bem, por mais incrível que possa parecer, cerca de 10, 12 dias depois nós retornamos, hoje é quinta-feira, terça-feira retornamos ao local do Cifato com as equipes de trabalho, e lá estava, novamente, estava um grupo de pessoas praticando a traficância, na parte da tarde, à luz do dia, com o movimento normal do bairro. Menos de 10 dias depois, lá já estava instalado um outro grupo criminoso, vendendo, todo esse material que está à disposição dos senhores. Isso nos chama a atenção, e por isso de ter dito brevemente algumas coisas aos senhores no início dessa entrevista coletiva. Isso merece muita reflexão. Garibaldi, não é isso que possa parecer em termos de um avanço tão acelerado da questão das drogas. Para nós, é o maior ponto de drogas, que até agora já foi desbaratado. Não posso dizer que seja o único, provavelmente é o mais forte, mas a repetição, a insistência de praticar a traficância num mesmo ponto, chama, sim, a atenção. E sobre isso, nós refletiremos e adotaremos, sim, as estratégias necessárias de enfrentamento desse tipo de traficância. São mais quatro pessoas presas, todas já estão, nós vamos declinar aqui nome, idade, endereço dessas quatro pessoas, todas estão presas, todas também com decreto de prisão preventiva expedido pela comarca de Garibaldi. Ou seja, cinco pessoas em menos de duas semanas foram presas em datas diferentes, no mesmo local, praticando o mesmo tipo de crime. Só que nós avançamos nesta segunda ação, que em realidade seria a terceira, a primeira foi em dezembro do ano passado. Avançamos e, de certa forma, para nossa surpresa, mas que também confirma algumas informações preliminares que nós tínhamos, havia ali também a traficância de drogas sintéticas. Tivemos que estudar um pouco sobre isso, porque no primeiro momento, isso não é muito comum em Garibaldi, pelo menos as apreensões, eu não estou dizendo que não tenha uso, deve ter e bastante, pelo que se nota agora, mas nós não compreendemos bem sobre um material diferente que foi encontrado naquele ponto, diferente da cocaína pó, o crack, a maconha, objetos furtados, documentos de usuários. Nos chamou a atenção a presença da droga sintética e falaremos, então, um pouquinho disso aí. Mas, sobre o serviço em si, novamente naquele ponto, e a demonstrar que ele demonstra ser um local importante de traficância, dada a insistência das pessoas que lá estavam, vejam que nós temos, uma vez mais, todo tipo de drogas à venda. Por gentileza, secretário. Nós encontramos o que seria a junção de diversos tipos de drogas, elas estavam acondicionadas num único invólucro, de maneira, pensamos nós, muito, 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 muito.